Ô, L7 que manda putaria Paz novinha, paz menina É o DJ Tiago Borges, tá piranhas? Sentou, um trago na mamada Paforô, sentou, um trago na mamada Paforô, sentou, um trago na mamada Paforô, sentou, um trago na mamada Vai caindo, caboceta, na piroca com vontade Vai caindo, caboceta, na piroca com vontade Essa mina espelhante, ela certa de verdade Vai caindo, caboceta, na piroca Vai caindo, caboceta, na piroca com vontade 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 É o Didi Thiago Bosch, da piranhas Senta na pica, na pica do centro Vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Senta, ó, senta, ó Senta na pica, na pica do centro Vai sentando com vontade Senta, ó, senta, ó Vai sentando com vontade Baforou, sentou, não trago uma mamada Olha novinha, tu senta na pica, na pica do centro Vai sentando no ovo Olha novinha, tu que dá por cima e rebola Vai sentando no ovo Olha novinha, tu senta demais